oi beleza pessoal estou aqui mais uma vez agora com top 5 dos meus 5 preferidos vou dizer meus 5 preferidos rímelis ou máscara de cílios se você quer saber os meus 5 rímelis preferidos ou máscara de cílios é só continuar assistindo esse vídeo, vamos que vamos, bora lá? então pessoal, é o seguinte eu tenho mais do que 5 favoritos de máscara de cílios só que estou com falta neles, então vai ser os 5 preferidos do momento, lógico porque eu tenho outros xodozinhos, só que estão em falta mais 10 máscaras abertas, mas tem outros para abrir e conforme for acabando o produto eu vou abrindo, descartando um e abrindo o outro então sim, outra coisa, eu não tenho esse preferido, aquele preferido eu vou pegar aleatoriamente estou super adorando essa máscara sex ultra da Avon a prova d'água ele tem está quase chegando ao fim ele tem esse pente que para os meus cílios que não são tão longos e tão curtos, ele é perfeito ele é bem anatômico ele encaixa bem e ele não é regular ele pega os cílios tanto grandes e pequenos os grandes e os pequenos não sei se vai dar para ver que ele é desregular e eu acho que é isso que faz diferencial nessa máscara que eu sou apaixonada por ele se é que realmente se faltar eu compro outra espero que a Avon não tire esse produto porque a Avon tem mania de tirar os produtos o outro produto é uma máscara de cílios grow eu não sei pronunciar da Revlon aí para não pagar mico eu vou mostrar para vocês é essa daqui não sei se vai dar para vocês verem certo? e ele é assim ele tem um pente vamos dizer básico mas eu acho que a tecnologia realmente está na máscara no produto não porque ele dá um outro nos cílios realmente ele levanta eu estou usando ele no momento deixa eu ver se dá para vocês verem espero que dê para ver estou usando ele hoje e eu gosto muito dele também só que é uma máscara muito cara peguei numa promoção de 30 reais mas eu ainda achei caro para continuar essa aqui também da Revlon foi o mesmo preço desse desse aqui esses dois já tem resenha no blog eu posso deixar o link abaixo no box de informações esse aqui tem esse diferencial que ele tem dois tem um que ele pega pouco produto e o dois que ele pega mais produto um vou mostrar a vocês esse pincel dele eu adoro porque ele até para os cílios inferiores ele para mim é perfeito porque ele não é tão gordinho ele é mais magrinho e o dois não sei se vai dar para mostrar ele pega mais produtos ele pega mais produto não sei se vai dar para mostrar para vocês espero que dê e esse pincel dele é perfeito para mim aí quando é para aplicar nos cílios inferiores eu coloco o número 1 que é com pouco produto vou mostrar o galo que eu ganhei foi da Beauty Fair no ano de 2013 eu acho que quando eu fui lá para a feira a gente recebeu a gente escolheu uma das máscaras que estavam lançando eu escolhi essa é de volume definição max e ele é bem gordinho o pincel dele pega bastante produto espero que vocês dê para verificar esse aqui realmente ele é bom para dar bastante volume só que para mim ainda tem um pequeno defeito porque cílios pequenos eu tenho que passar com outra outra máscara porque ele não pega mesmo usando até o cabinho dele que é um pouco mais fino mas ele dá um volume muito bom e finalizando já estava abrindo produto com a Maybelline The False volume eu gosto muito da amarelinha mas eu estou sem ela aqui então vou mostrar esse aqui que também tem um pouco do ele é um pouco o pente dele irregular ele é um pouco achatadinho e para mim é perfeito ele é tem esse cabinho móvel e ele é muito bom eu esqueci de mostrar o diferencial dessa daqui que ele tem na ponta o da Avon na pontinha dele tem também os cabelinhos os pelinhos sei lá que ele facilita para pentear os cílios menores do cantinho tanto aqui e aqui pelo menos o meu para mim é perfeito bem pessoal esse foi o meu top 5 de máscara de cílios espero que vocês tenham gostado dê um joinha para compartilhar esse vídeo deixe comentários abaixo se vocês querem mais top 5 de qual produto vocês querem batom produto de cabelo deixe os comentários abaixo e aquele big beijo para vocês até o próximo vídeo pessoal tchau tchau